E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje uma notícia aí, Tuba News novamente, uma notícia top. Eu sei que muita gente já sabe, muita gente já viu, mas eu tô trazendo pra vocês agora porque eu achei uma parada meio interessante, porque a Kefi colocou essa notícia aí, cara, essa imagem no Facebook e não colocou mensagem nenhuma. Depois eu vou voltar no Facebook lá e vou mostrar pra vocês. Tá, o que eu entendi aqui, galera, nós vamos ter dois big one, tá galera? Esse big one aqui, ó, é na parte do dia, tá vendo aí, ó galera, ó, uma nuvem e um sol, o botãozinho ali. Não sei se de repente você vai ter a opção de selecionar ou não, tá galera? Essa aqui é um sol, uma nuvenzinha e o big one de baixo aqui, galera, é uma lua com as estrelinhas, galera. Então, o que, Kefi, você está planejando pra nós, jogadores de Lash Days? Deixa aí embaixo, galera. Eu mandei mensagem pra Kefi, vamos ver se eles vão responder. Ultimamente não tem respondido, tá galera? Não tem respondido Tubarão. Mas nós vamos tentando, né? Eu achei interessante aqui, galera, por quê? Repara que o big one de cima ali, ó galera, tá mais de boa. Parece que a mutação não pegou ele totalmente, tá galera? Olha esse aí, todo brutamonte ali, ó. Uns braços de macaco, né cara? A roupa rasgada, pá. Já o de baixo tá todo deformado, todo derretido, tá? Sem a roupa, sem a camisa, sem o calção, tá galera? Deixa no comentário aqui o que vocês acham, é muito importante a opinião de vocês aí sobre essa imagem, tá? O de cima parece que tá no dia e o de baixo parece que tá na noite. Será que o de baixo vai vir naquele setor 7, o setor do Multiplay, galera? Só a Kefi pode responder pra gente. Então, deixa no comentário aí a opinião de vocês que é muito importante, tá galera? Eu espero que vocês tenham gostado aí da notícia aí que eu tô trazendo pra vocês aí, beleza? E agora eu vou ter essa série aqui no canal, notícias em primeira mão aí do mundo dos games. Principalmente na área de survival, tá galera? Jogos de sobrevivência, mundo aberto, beleza? Tudo que eu souber de notícias, atualizações, coisas novas, eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? Deixa um joinha aí pra fortalecer a série, valeu? Tamo junto, abração. Fui!